Olá, eu sou Maurício Grego e este é o Arena Tech. Hoje nós vamos falar de um tablet que está chegando às lojas no Brasil no finalzinho do mês, lá pelo dia 30. É o Galaxy Tab S, um dos melhores tablets com Android à venda hoje no mundo inteiro. O Galaxy Tab S é da Samsung e ele é muito fino, tem uma espessura de 6,6 milímetros. Só para ter uma ideia, isso é menos do que a espessura do iPad Mini da Apple, que mede 7,5 milímetros. Ele é também muito leve, tem dois modelos, um de 8,4 polegadas e um de 10,5 polegadas e os dois são bem levinhos. Lá dentro tem um processador potente, sistema Android KitKat, que é a versão mais recente do Android e aquela interface característica da Samsung com apps da empresa também. Uma coisa que se destaca nesse tablet é a tela. A tela dele é uma tela do tipo que a Samsung chama de Super AMOLED. É uma tecnologia que ela já usa em smartphones e produz umas imagens ali muito brilhantes, com cores muito vivas. Por isso as telas Super AMOLED são muito apreciadas. Esse é o primeiro tablet que tem esse tipo de tela e a resolução dela é superior ao Full HD. Quer dizer, tem uma nitidez também fantástica para quem quer ver filme, jogar ou usar qualquer tipo de aplicativo. De ruim tem o software, que é um pouco confuso. O que acontece é que a Samsung coloca os aplicativos dela, mas mantém também os do Google, que vem com Android. E aí fica uma confusão ali, porque tem dois browsers, dois players de vídeo e dois players de áudio, por exemplo. Então, se a pessoa vai abrir um arquivo, às vezes o tablet pergunta com qual aplicativo o usuário quer abrir e isso pode ser um pouco confuso ali, a pessoa às vezes não sabe qual dos dois escolher. Os aplicativos são também um pouquinho pesados, o que quer dizer que se a pessoa começar a abrir muitos, esses da Samsung, pode ficar lento o tablet, apesar de ele ter um processador muito potente. Bom, é isso. O modelo de 8,4 polegadas vai custar R$ 1.800,00. O de 10,5 polegadas vai custar R$ 2.050,00. Está na faixa de preço dos tablets mais avançados de outros fabricantes. Esse é o Arena Tech e nós falamos hoje do Galaxy Tab S da Samsung.